Pessoal que estão ansiosos para começar o projeto, vamos com calma, porque tem muita documentação antes da gente colocar a mão no código. Como aqui é uma mentoria e a gente vai mostrar como realmente criar um projeto de software, um sistema real. Como que as empresas trabalham, como que vocês vão trabalhar dentro de equipes e empresas, partindo da análise, documentação, requisitos, eu vou explicar tudo isso daqui hoje, nessa uma hora que a gente vai ter. Possivelmente, pessoal, colocar a mão no código, talvez daqui umas quatro aulas ainda. Por quê? A gente tem que fazer os diagramas, levantar requisito, fazer a documentação, modelar o banco de dados, porque se a gente for colocar a mão no código já, primeiramente que muita gente vai ficar perdida, vai ficar sem entender o que a gente está fazendo. E também se a gente não criar a documentação, não fazer a análise e a gente começar a escrever o código de forma errada, criar a estrutura de forma errada, a gente vai ter que desfazer tudo. Então é por isso que a parte de análise e de UML e de levantamento de requisitos e de documentação é de extrema importância para o sucesso de um projeto. Porque quando você começa a pôr tudo em papel, você começa ali a desenhar os diagramas, desenhar o fluxo de dados, você começa a enxergar onde que estão os problemas do teu projeto, enquanto está em papel ali. Se de repente você escreve um monte de código, uma estrutura gigante, de repente você vê que tem um problemão, você tem que desfazer código, reemendar código, mudar toda a estrutura do banco, aí o projeto vira um desastre. Vira um desastre o projeto. Por isso que a gente vai fazer toda a análise e a documentação inicial. Pessoal, sem perder tempo então, vamos começar aqui oficialmente, tá? A mentoria, quero agradecer aí todo mundo que está assistindo, a mentoria, todo mundo que se inscreveu, me deu o voto aqui de confiança. Eu estava há muito tempo pensando em fazer essa mentoria, muita gente me pedia, só que eu estava esperando o momento certo. A gente tem que ter o momento certo, planejar as coisas na nossa vida para a gente colocar os projetos. Um deles era esse de mentoria, tá? Eu vou, vamos fazer assim, tem bastante perguntas aqui, vamos começar a aula, vou começar explicando todo esse diagrama aqui, e daí no final, às oito horas, daqui uma hora, daqui uma hora, aí eu começo a olhar aqui o chat para responder as perguntas do pessoal, tá bom? Então, eu vou focar aqui no gráfico aqui agora, beleza pessoal? Seguinte, o planejamento da mentoria. Nós vamos construir uma loja virtual completa, completa mesmo. Não vai ter essa coisa de arrasta e solta, pegar projeto pela metade, remendar, não, a gente vai construir do zero. que é basicamente colocar a experiência que vocês terão que ter para trabalhar nas empresas, a gente está colocando aqui nessa mentoria. Você vai adquirir essa experiência, tá? Como que você vai analisar um projeto? Como que você vai começar a escrever a codificação? Tudo isso, as empresas pedem de vocês, tá? Se vocês começarem a perceber, as empresas, elas pedem o quê? Conhecimento em documentação, análise, desenvolvimento ágil, scrum, tá? Tudo isso por trás está a análise, que é criar documentação e saber analisar o quê? Dados, classes, documentação, como criar um software. O software, ele sempre nasce ali num papel. Eu, quando estava fazendo a minha EAD, eu estava aqui na minha mesa, escrevendo, na folha de sulfite, desenhando. Tem gente que gosta de já pegar um software e montar no software, tem muitos softwares para fazer o diagrama, tá? Eu gosto de começar a desenhar no papel algumas coisas. É claro que na mentoria aqui, a gente vai usar o software, ou então alguma coisa para fazer os desenhos do diagrama. Aí depende muito de cada pessoa, tá? Eu passei, eu fiquei mais ou menos um mês fazendo a análise da minha EAD, quando eu fui começar a implementar ela. E eu identifiquei muitos problemas. Eu tive que refazer muitas partes, analisar e desenhar muitas vezes, até chegar na arquitetura correta. Então, é por isso que a gente não pode escrever, sentar na cadeira e já sair escrevendo o código sem saber o que fazer. O banco que tem que usar, a arquitetura que tem que fazer, a engenharia que tem que fazer, a integração. Você tem que analisar tudo isso antes. Uma das coisas é, semana passada tinha o aluno, o Márcio, não sei se o Márcio está aqui, ao vivo, mas ele precisava o entendimento sobre o planejamento de um aplicativo para um cliente. Então, o cliente basicamente falou, ah, a gente só precisa que crie um aplicativo para ler a nossa base de dados. Ok. Até aí tudo bem. Até aí seria uma coisa pequena. Eu falei para o Márcio, Márcio, levanta os requisitos com o cliente, porque em cima dos requisitos você vai saber o tamanho do projeto, a complexidade, o tempo e a dificuldade. Então, o Márcio foi lá e fez algumas perguntas para o cliente e o cliente já falou para ele que além do aplicativo teria o quê? Que conectar tudo dentro de um BI. Pronto. um requisito que transforma o projeto em dez vezes mais difícil mexer com a parte de BI. Uma coisa que seria de um mês se transforma em seis meses. Uma coisa que custaria mil reais de repente se transforma em vinte mil reais. Por quê? Tudo em cima da parte de requisitos, de você saber analisar, conversar com o cliente, levantar o que tem que ser feito. Muitas pessoas falam assim eu quero só um projetinho pequenininho, eu quero só um sisteminha para eu cadastrar o usuário e fazer a venda. Só isso. Não é só isso. Quando você cria, por exemplo, um projetinho de vendas, aí você tem o quê por trás? Você já tem controle de estoque, você tem que emitir nota fiscal, quando fala em nota fiscal, aí que o bicho pega. Aí você vai ver se você vai usar alguma coisa que você vai ter que implementar na unha ou você vai conectar em uma API, aí já cai assunto de governo, de receita federal, aí o bicho pega. Então, olha como que analisar os requisitos muda totalmente o software que a gente vai desenvolver. Então, esse diagrama aqui é uma visão de tudo que a gente vai fazer durante quase um ano. No andar da carruagem, nas mentorias, a gente sempre vai decidir algumas coisas que a gente vai usar. Por exemplo, lá no grupo do Telegram, tinha um dos alunos pediu se a gente ia usar a integração contínua e algumas coisas assim. Para o escopo do projeto aqui, da mentoria, não precisava usar a integração contínua. Agora, se realmente, se a gente vê que está legal o projeto, não está tão complexo e der para encaixar ali uma integração contínua com o GKINS, por exemplo, aí a gente encaixa. Então, toda a gente tem várias coisas que a gente vai decidir durante o andar aqui do projeto. Por que querendo ou não? Apesar de cada um estar na sua casa, a gente vai ser uma equipe aqui dentro. é a mesma coisa das pessoas estarem trabalhando como home office. Hoje, tem várias empresas que pararam de ter os funcionários, acabaram com a parte física das empresas e colocou os funcionários tudo em home office. Então, isso daqui que a gente vai fazer, além de ser uma mentoria, um estudo, um aprendizado, a gente está aqui treinando também, treinando as nossas pessoas, a nossa mentalidade para trabalhar em home office, a nossa capacidade de entendimento e de passar a informação. Concorda comigo? Concordo? Eu só estou vendo aqui se todo mundo está escutando e às vezes se o áudio falhar ou então a conexão cair, alguém escreve aqui. Pessoal, está um tempo que hoje na primeira aula está um tempo meio de chuva torcer para não acabar a luz. De repente se a live cair aí é porque acabou a luz. Vamos lá. Começar a análise. Ponto 1. Análise, pessoal. A própria palavra análise já fala para a gente. É analisar todo o projeto tudo o que tem que ser feito. Eu sei que tem muita gente aqui do grupo que é analista. Na faculdade o curso de análise e desenvolvimento de sistemas foca bem na parte de análise. Talvez a engenharia de software não foca muito na parte de análise. Mas a parte de análise é essencial. e também ela é muito ampla. Só que aqui na mentoria a gente vai resumir ela e fazer os pontos principais que são os mais importantes. A gente vai fazer os diagramas que são mais importantes, a documentação que é mais importante. Porque, por exemplo, se você pegar um livro de análise de sistemas é muita coisa, é muita, muita coisa mesmo que na verdade a gente não necessita se for ver bem. Então a gente vai, eu vou ensinar para vocês a fazer os diagramas principais como diagrama de classe, diagrama de requisitos, fluxograma, tá? Então são em média uns 5, 6 gráficos e fluxogramas e etc. usados assim na análise que são essenciais para o entendimento de um software. A ideia da análise é você entregar o papel ou então um PDF para um programador e ele saber exatamente construir o software olhando toda a parte da análise. Você olha assim, você já entende como que o software vai se comportar. Em cima desse entendimento você vai escrever o código e o comportamento. Então a parte da análise são o que? Duas partes na verdade. É a análise e depois o desenvolvimento. Só que a análise ela está sempre em mudança. O código também. Porque sempre no meio do desenvolvimento aparece alguma coisa para se analisada. De repente a gente esbarra em alguma informação esbarra em algum problema tem que mudar alguma coisa tem que voltar analisar pensar como que vai ser vai depois continuar o desenvolvimento e o desenvolvimento também está em constante mudança também sempre tem correção para fazer implementação para fazer coisas novas correções atualizações etc. Uma das coisas mais difíceis dentro de uma empresa quando você tem um software é você manter o documento de análise de acordo com o código porque às vezes na correria do dia a dia o programador ele vai lá no código já corrige muda alguma coisa implementa uma nova funcionalidade aí ele chega no final do dia está cansado e no outro dia acaba deixando de lado o documento de análise não atualiza o documento de análise e isso acaba prejudicando as pessoas novas que vão entrar dentro da empresa para trabalhar nesse software isso prejudica bastante eu lembro quando a gente ia trabalhar em empresas a gente precisava de um diagrama para a gente entender como que está o banco de dados e não tinha então daí a gente tinha que usar ferramenta para fazer engenharia reversa e era bem complexo então a parte de análise a gente tem o que? documentação documentação é um documento mesmo documento a gente vai escrever no word escrever no word mesmo fazer desenhos montar telas colocar tudo no documento do word colocar descrição análise de requisitos aqui por exemplo 1.2 é escrito mesmo é texto depois do texto a gente vai partir para diagramas a parte de banco de dados também é o que? primeiro tem que levantar dados depois a gente começa a desenhar o diagrama de classe depois o diagrama de relacionamento então tudo isso vira uma documentação quem já viu isso na faculdade? quem está estudando a faculdade? escreve aí no chat para mim quem está estudando hoje na faculdade e tem a matéria de análise escreve aí no chat tem bastante galera vendo isso bastante gente ótimo ah o Tadeu ali o Tadeu o Tadeu o Tadeu Jair você viu que eu escrevi errado aqui eu coloquei do 2.1 2.1 em vez de ser 2.2 aqui eu escrevi 2.3 depois se eu lembrar eu corrijo então aqui é 2.1 seria 2.2 2.3 eu pulei aqui isso pessoal bastante gente já tem entendimento de análise a gente vai construir toda essa análise o bom é que muita gente tem aqui já a noção de como que é e isso é essencial também quem não conhece quem desconhece nunca viu um documento de análise a gente vai aprender a construir o essencial dele também então aqui na documentação do 1.1 vamos aqui para o 1.2 que é o que? analisar os requisitos aqui nessa primeira aula eu vou dar um resumo e depois nas próximas aulas a gente vai começar a escrever isso realmente na documentação tá por exemplo requisito requisito é o que? sistema loja virtual então a gente começa vendo a parte maior primeiro que é o que? é uma loja virtual a partir disso a gente tem que mergulhar nesse mundo de informação loja virtual o que que tem? cadastro 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 de usuário cadastro de produto cadastro de categorias cadastro de fornecedor e assim vai então a gente já tem uma questão de uns 4 5 cadastros que a gente tem que analisar para realmente ver quantos a gente precisa dentro de cada cadastro por exemplo a gente tem o que? os dados pega lá um cadastro de cliente nome CPF RG o endereço rua complemento CEP e assim por diante tudo isso são a questão de dados dados e informação e pegando esse grupo de requisito dados e informação a gente tem o comportamento do software também qual que seria o comportamento? o usuário chega na nossa loja virtual pela internet ele tem que escolher o produto ele pode pesquisar o produto e ele pode escolher o produto colocar no carrinho pode adicionar vários produtos nesse carrinho se ele não for cadastrado obriga ele a cadastrar e depois faz a compra para o cartão de crédito ou boleto isso é tudo um fluxo só que dentro desse fluxo o que a gente precisa? para finalizar a compra vai finalizar por boleto por cartão de crédito Pix etc quais que são os dados que é necessário para isso? para chegar no final desse processo de compra então a gente tem que levantar os requisitos para poder pagar no cartão de crédito obrigatório é o que? CPF o nome completo o dado do cartão de crédito o número código de validação o vencimento os dados da pessoa a gente tem que ver isso lá na documentação depois para a gente tem que fazer um levantamento de dados quais quais que são os dados necessários para fazer um final de uma venda e a gente tem que colocar ele no cadastro na hora que a gente vai cadastrar o usuário por exemplo para finalizar as vendas se for obrigatório o CPF por exemplo então a gente vai ter que colocar esse CPF como obrigatório no cadastro já do usuário porque assim imagina se você começa você começa a construir o software aí você está lá fazendo a codificação da parte da venda aí você percebe que existe um monte de dados que tem que ser enviados aí você tem que voltar lá na parte de cadastro adicionar mais esse monte de campo nas classes adicionar mais esse campo na tabela do banco modificar as telas mudar várias partes do projeto aí depois voltar a codificar a parte da venda então tudo isso faz parte do processo de análise de dados de informação levantar os dados das coisas que precisam ser feitas todo mundo tem ciência nessa parte Rafael também cadastro de vendedor filiais Adriano não tá embaçado só pra pra você aí tô tô vendo aqui a transmissão aqui tá ok então aqui o levantamento de requisito por exemplo fazer a impressão de uma nota fiscal existem vários dados que são obrigatórios tá nome sobrenome o estado a cidade CEP CPF então se a gente vai ter nota fiscal no nosso projeto então todos esses dados vão ter que ser obrigatórios lá no cadastro tá então tudo isso faz parte da nossa análise e daí a gente tem que levantar requisitos pra cada cadastro nós vamos levantar todos os dados do cadastro de cliente do cadastro de produto de fornecedor de categorias e etc é o Anderson também CNPJ também né vamos ver o que mais pessoal aqui é consumir API do CEP Emerson sim a gente vai consumir várias API tá pessoal vou consumir várias APIs a gente vai consumir CEP API de boleto API de integração com cartões tá então análise de requisitos é basicamente isso tá pessoal depois a gente faz esse essa documentação dos requisitos principais a gente começa o que com essas informações a gente começa modelar o banco de dados que é banco de dados modelagem de dados e normalização de dados porque a gente precisa saber quais que são os cadastros quais que são os dados essenciais pro nosso projeto e depois disso começar a montar os relacionamentos o que que são os relacionamentos por exemplo um cliente pode fazer várias compras no relacionamento tá um produto pode aparecer em várias vendas certo então a gente começa a estruturar o banco de dados tá por exemplo um um cliente ele pode é adicionar no carrinho uma sequência de produtos ou ele pode adicionar categorias de produtos diferentes então a gente tem que modelar todas essas estruturas dentro do banco de dados é aquela coisa a gente não consegue colocar dentro de uma tabela por exemplo uma tabela só uma tabela só a gente não consegue colocar os dados do cliente e da venda junto ali não tem as coisas não funcionam então a gente tem que começar a quebrar em tabelas criar o relacionamento por exemplo uma pessoa normalmente hoje uma pessoa ela tem o que? ela tem uma lista de contatos ela tem uma lista de telefones uma lista de e-mails no caso é o melhor de se usar hoje em dia nesse relacionamento um produto no caso um produto ele pode ser ele pode vir de vários fornecedores diferentes então a gente tem que começar a estruturar essa base de dados modelar as tabelas e normalizar e normalizar também os dados o que é normalizar? não repetir os dados em tabelas diferentes encaixar cada dado em sua tabela e relacionar eles de forma correta igual por exemplo dentro da minha EAD dentro da plataforma eu tenho o curso um curso tem vários módulos e cada módulo pode ter várias aulas e isso é relacionamento se eu não entender isso e eu criar o banco de dados errado o sistema não vai funcionar não vai trabalhar porque a orientação objeto ela reflete exatamente o mundo real é exatamente o mundo real então banco de dados a modelagem de dados e a normalização de dados onde a gente não pode repetir os dados tem que quebrar em cada tabela encaixar cada um no seu relacionamento então para uma loja virtual claro que a gente vai levantar todos os requisitos mas basicamente é a gente pode cadastrar um fornecedor um fornecedor tem vários produtos o cliente pode se cadastrar esse cliente pode fazer várias compras aí cada compra tem uma lista de produtos entendeu então a gente tem que entender toda essa parte de relacionamento e criar o banco de dados preparado para isso existem campos que não podem se repetir existem dados que tem que ser únicos mas muitos campos eles tem que ser repetidos por exemplo dentro de uma venda em cada venda a gente não pode ter uma sequência de produtos duplicados ali mas o mesmo produto ele pode aparecer em várias vendas e isso a gente tem que escrever o banco dessa forma a gente tem que escrever as classes javas respeitando esse relacionamento até essa parte está ok depois pessoal a gente vai desenhando modelando a parte de banco de dados a gente vai fazendo também a documentação dessa parte como o ml diagramas fluxogramas diagrama de classe diagrama entidade relacionamento toda essa parte de documentação requisitos banco de dados funcionamento faz tudo parte da análise para a gente ter todas as informações o máximo de informações possíveis ali para a gente começar a criar nosso projeto só que a análise ela não é 100% exata depende do projeto das empresas que vocês vão trabalhar a análise ela pode vários pontos dela pode mudar de acordo com o negócio do cliente existem empresas que a regra de negócio muda constantemente e a análise ela fica mudando também a todo momento isso é muito comum a análise às vezes ela não é muito exata mas ela sim com certeza 95% 95% de chance de você fazer uma análise certinha 95% de acerto total no teu projeto sem precisar ficar refazendo muitas partes porque imagina você ter que desmanchar metade do sistema e refazer de novo pode ter coisas aí que vai demorar seis meses então imagina o impacto disso o valor que isso custa para a empresa pagar uma equipe de programador para refazer várias partes do sistema então a parte de desenvolvimento aqui então entendemos aqui a parte de análise parte de documentação levantamento de informações aqui quando chega lá no desenvolvimento e aqui acontece um ciclo entre análise e desenvolvimento a gente analisa depois parte para o desenvolvimento às vezes temos que parar voltar para a análise para rever alguns pontos analisar voltar para o desenvolvimento vai acontecer da gente ter que parar para rever algum dado rever algum processo analisar voltar para o desenvolvimento é um ciclo esse é o ciclo de programador no desenvolvimento o que faz parte do desenvolvimento pessoal é onde a gente realmente vai criar o que o back-end é o que é a parte do Java é a parte dos framework é a parte da tecnologia é onde a gente vai definir ali no caso a gente vai usar o Java a gente vai usar o Spring Boot a gente vai usar o Postgres como banco vamos usar o Spring Data para persistência vai ter lugares que a gente vai usar o Spring Data os outros lugares vamos usar o SQL com a Carry também junto com o Spring Data ou então com o Spring JDBC Template alguma coisa assim então na parte de desenvolvimento a gente começa o que? modelando lá criando o banco de dados criando as classes no back-end criando o projeto criando os repositores os services os controllers os DAOs no caso o Spring Data Repositor mas em outros lugares se chama DAO também então a gente faz a parte do Java o back-end a gente constrói os endpoints constrói a API escreve as regras de negócio escreve os cadastros então a gente junta lá toda a parte escrita em Java com o banco de dados e a gente começa o que? fazer teste e se a gente tem alguma integração e é possível a gente fazer só com a parte do back-end por exemplo usando o Postman nessa parte que como a gente vai fazer tudo em REST então a gente pode usar o Postman ou então algumas outras ferramentas pra gente poder ir fazendo codificando e já testando onde também a gente pode escrever os testes unitários já também e caso a gente consiga já colocar alguma integração de API por exemplo API de CEP ou então talvez API de boleto sem precisar ter as telas ainda construindo só o back-end se a gente conseguir a gente já pode fazer tudo junto porque daí a gente já vai fazendo e testando então fez o back-end ok vamos partir daí pro front-end eu acho que o melhor de tudo é a gente poder usar o angular eu vejo que o pessoal pede muito mais o angular as empresas pedem nas vagas de emprego muito mais o angular então front-end a gente vai criar o front-end criar as telas conectando lá com o nosso back-end aí faz parte também do desenvolvimento testes implementação nesse nesse ponto aqui do 2.1 2.3 aqui que na verdade eu errei aqui a numeração seria 2.2 2.1 2.2 a gente fica aqui um bom tempo aqui que é onde tudo vai ser construído cria back-end cria banco realiza testes escreve código 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 sempre tudo que foi escrito aqui no desenvolvimento é baseado na análise é aqui que a gente vai começar a colocar todas as informações todos os dados todos os campos que a gente levantou que tem que ter no cadastro relacionamento os campos obrigatórios as informações as regras de negócio tudo que a gente levantou na análise começa a ser escrito aqui na parte de desenvolvimento onde é o que? é mão no código é mão na massa mesmo então fez aqui o back-end vamos partir para o front-end construir toda a parte de front-end feito isso praticamente é a parte mais demorada é onde back-end front-end onde fica lá 80% do tempo do projeto é o back-end front-end onde fica muito tempo lá para desenvolver é onde realmente vai aparecer vários problemas vamos ter que analisar vamos ter que pesquisar vamos ter que analisar as integrações arquitetura vamos ter que voltar analisar depois voltar para o desenvolvimento isso é o ambiente real de programação dentro de uma empresa feito isso pessoal projeto pronto tem o que? 2.4 aqui implantação colocar em um servidor seria implantação ou então colocar para produção no caso já para rodar colocar para um cliente no caso usar e nisso vem o que? sempre tem correções também quando a gente implanta um projeto no servidor porque quando a gente está rodando aqui o projeto na máquina é uma coisa quando a gente roda o projeto no servidor sempre vai aparecer alguma coisinha para ser ajustada no código às vezes o servidor funciona de uma forma um pouco diferente envio de e-mails por exemplo no meu computador aqui ele só funciona se eu colocar um HTTP já na IAD quando eu gero o projeto para colocar lá no servidor o envio de e-mails eu tenho que escrever lá a autenticação dele com HTTPS lá então são detalhes que depende do servidor que a gente vai implantar no nosso projeto a gente tem que fazer algumas mudanças no código que se encaixa na parte de correções até ficar estável essas análises aqui pessoal isso daqui é o básico é o básico que vocês tem que saber para fazer qualquer projeto dentro de uma empresa qualquer projeto quando vocês dão um foco para análise cria tudo certinho analisa os dados a programação depois fica muito mais fácil muito 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 porque quando você termina a análise e vem para o desenvolvimento você já tem todas as informações prontas você já sabe o que vai ter que fazer você já tem os relacionamentos criados então você já sabe o que tem que fazer você já tem o que é o entendimento do negócio como que funciona aí você já já sabe o que vai ter que escrever de código quais que são as regras você já sabe que é muito muito mais fácil muito mais fácil tá acho que a maioria do pessoal não sabe ainda eu não coloquei aqui no diagrama mas aqui no caso eu vi que tem o pessoal pedindo aqui eu coloquei eu defini que é o que eu uso no dia a dia tá no caso só a EAD a EAD hoje só não tem o Angular tá não tem o Angular feito na minha EAD na plataforma que vocês estudam não tem o Angular tá mas o resto das tecnologias tudo eu uso e aí o Angular a gente vai usar aqui no projeto da loja virtual por quê? porque vocês precisam desse conhecimento para o mercado de trabalho tá a ideia da mentoria é preparar vocês para o mercado de trabalho então por exemplo eu não vou eu não vou tipo obrigar vocês a usar uma tecnologia só porque eu quero só porque eu estou impondo não a gente vai usar o que o mercado pede é o que vocês tem que aprender para concorrer às vagas de emprego tá o objetivo é esse é vocês aprender e ir com tudo para o mercado de trabalho já com conhecimento mesmo concordam? então no caso Java Backend Spring Boot Banco Post Gristar aqui eu coloquei JWT mas é porque o pessoal às vezes quer saber assim mais em detalhes mas JWT é só um detalhe de autenticação né arquitetura Java E Spring Data Spring Security e arquitetura do REST API JS Bootstrap no layout e o Angular 12 tá então isso daqui é um resumo do que a gente realmente vai usar nessa nossa mentoria aqui para a gente construir uma loja virtual na verdade não precisa demais né sabendo programar com isso daqui você faz qualquer projeto e a gente vai realmente mostrar que isso é verdade aqui na parte da loja virtual a gente fala em loja virtual nossa parece que é uma coisa pequena mas não é uma coisa bem grande tá pessoal pequeno pequeno é só a parte que é mostrada para o usuário só a parte que é mostrada para o usuário o que está por trás é muita coisa principalmente a parte administrativa de uma loja virtual se vocês vêem por exemplo a parte administrativa do meu sistema de EAD tá gigante é muita coisa vocês vão ver que depois que tiver a loja virtual o básico dela já funcionando vocês podem ter ideias de colocar mais funcionalidades mais funcionalidades e daí a loja virtual vai crescendo vai crescendo eu mesmo quase todo dia eu levanto com uma ideia nova na cabeça sento aqui e escrevo o código na minha EAD vou colocando funcionalidade para a loja virtual também quando vocês tem ela feita é de vocês o código é de vocês cada um vai ter o seu código eu vou colocar no repositório também toda aula a gente vai colocar no repositório as aulas o exercício quando for feito o código também vai ser compartilhado cada um vai ter seu código para poder trabalhar alterar mexer então vocês vão ver que vocês vão começar a ter ideias depois que o projeto tem em mãos pronto vocês vão começar a colocar ideias em prática criar funcionalidades novas criar uma coisa bacana uma regra de negócio nova fazer uma integração vocês vão ver como que o negócio começa a tomar uma dimensão gigante por trás ali além daquela telinha de produto e de venda que só o usuário vê que tem que ser super fácil mesmo para qualquer pessoa poder comprar por trás ali vocês vão ver como que é grande um sistema que parece simples mas é grande então esse planejamento aqui esse é o planejamento para em média um ano gente um ano porque um ano porque como é uma uma aula por semana então realmente vai bastante tempo e é um projeto grande né não é simplesmente um cadastrinho então realmente a média é de um ano talvez mais talvez menos em cima do projeto para a gente aprender tudo isso daqui codificar e implantar vou começar a ver aqui eu vejo que tem bastante perguntas do pessoal vou começar a ver as perguntas aqui eu vou voltar aqui em cima pessoal para eu começar a ler as dúvidas tá então vocês vão escrevendo aí que agora eu vou começar a ler aqui tá para quem está com a dúvida as aulas de mentoria vão ficar gravadas sim e vão ser disponibilizadas dentro da EAD para os assinantes tá bom outro item pessoal essa aula talvez a próxima talvez eu ainda transmita pelo YouTube mas depois eu vou transferir ela privada vai ser privada eu vou tentar fazer pelo Vimeo tá vou ter que melhorar o plano do Vimeo para eu poder fazer a transmissão totalmente privada e só realmente quem é assinante vai poder ver lá de dentro da EAD as transmissões da mentoria tá e se eu pular alguma pergunta tá pessoal porque tem muita pergunta aqui se eu pular depois vocês vocês me falam depois no final tá bom Thiago França se eu já tenho algum cronograma de pautas a ser seguido tá então no caso o diagrama que eu mostrei que é esse diagrama de planejamento ele é uma visão geral tá é uma visão geral de tudo que a gente vai fazer só que daí depois nas próximas aulas a gente vai começar o que levantando os requisitos e daí eu vou criar vou montar outros diagramas para vocês terem uma noção da sequência tá provavelmente aí a gente vai levar para fazer os requisitos aí de uma duas aulas três aulas levantando três aulas por aí levantando todos os requisitos tá e daí enquanto isso eu vou criando o planejamento vou passando para vocês deixa eu ver aqui os comentários o júnior é o pessoal quer que faz é o pessoal quer que vocês fazem uma um projeto java web não entendi muito bem você quer que você quer pegar tipo a base da mentoria para aplicar nos seus projetos pode tranquilo eu autorizo quem perder a aula ao vivo tá normalmente já no outro dia já vai estar disponível lá dentro da EAD para ser vista sim a gente vai colocar no GitRub tá João Carlos se você tiver dentro do meu curso do formação em Java onde ensina programado zero tem um módulo completo lá de GitRub mas aqui na mentoria a gente vai usar o GitRub também porque a gente vai começar a fazer commit vamos fazer commit para o repositório cada aula vai ter os commits então a gente vai usar o Git Marcio arrumou estágio graças ao curso cara valeu obrigado tem bastante pergunta aqui o Cícero Lopes em um projeto nas grandes empresas tem os ambientes de dev QA e produção é bom termos essa abordagem num projeto como esse em que desenvolvemos ó na verdade sim tá mas como que eu faço eu simplifico um pouquinho isso no servidor eu sempre é o projeto é o projeto de produção a versão de produção tá lá sempre rodando lá no projeto para os alunos tá e a minha versão de desenvolvimento e testes tá aqui localmente então eu posso fazer várias alterações eu posso comitar o código ele vai para o GitRub mas essas alterações só se refletem lá para os alunos né na EAD por exemplo mesma coisa na loja virtual que a gente vai fazer só se refletem quando a gente fizer realmente a geração da versão e colocar no servidor para produção tá isso no Humberto ali falando tipo de Azure e DevOps né então durante a mentoria a gente vai ver vamos discutir várias coisas a serem utilizadas também quando a gente tiver o projeto pronto daí a gente vai ver a questão de de algumas automatizações por exemplo como G15 alguma coisa de DevOps né depois que a gente fizer o projeto o Anderson já sabe análise mal feita vira uma dor de cabeça Felipe Cesar ali ó nota fiscal direta da receita aí que tá tudo isso entra na parte de análise tá o requisito principal né se a gente for pegar por exemplo a gente tem o que a parte de requisitos depois que a gente começar a levantar os requisitos é o que nota fiscal é um deles daí a gente vai ter que avaliar depois os próximos passos da onde e como a gente vai implementar essa nota fiscal eu sempre procuro a alternativa mais tranquila alternativa mais fácil eu andei olhando algumas APIs de alguns serviços que eles cobram em média às vezes um real por impressão de cada nota fiscal alguma coisa assim 50 centavos depende de cada API tá e algumas APIs são extremamente simples algumas APIs a gente precisa só mandar um JSON com alguns dados e você recebe já o XML e o PDF da nota fiscal toda gerada e autenticada pra qualquer cidade do Brasil qualquer estado então isso é ótimo então a gente vai analisar qual que vai ser a melhor forma de implementar nota fiscal tudo isso cai dentro da análise depois depois que a gente passa dos requisitos o Anderson olha vamos consumir várias APIs então nota fiscal boleto cartão o serão realizados pela API integrada a loja sim vai ser tudo integrado a loja tá então vai funcionar tudo por como vai funcionar tudo por API boleto CEP cartão de crédito tudo por API então a gente e essas APIs são o que? são de empresas que oferecem esse serviço pra gente tá que nem a API de pagamento a API de pagamento a gente pode usar Hotmart pode usar PagSeguro PagarMir Mercado Pago e algumas outras tá mas por que que tem que ser de empresas que já são reconhecidas né porque se as empresas elas tem que ter autorização total do banco e tem que ser o que? um serviço que realmente processa bem pagamento então a gente vai ter que escolher as APIs que funcionam melhor tá porque uma loja virtual ela tem que vender se na hora de vender der problema no processamento você não vai faturar então o negócio não vai andar então a gente tem que escolher as melhores integrações de API que melhor funcionam que melhor processam pagamento pra gente conectar a nossa loja virtual Oi Júnior a parte que escolhe a tecnologia o banco fica tudo dentro da análise fica na análise no comecinho também depois que a gente levanta os requisitos a gente vai ver tudo passo a passo Rafael Souza primeiramente cara eu gosto de gravar dentro do banco tá por que? existe existe um detalhe a se fazer quando você trabalha com imagens em banco de dados o que muita gente não faz é diminuir o tamanho de uma imagem tá por exemplo cadastro de produtos você vai colocar a imagem só que você vai fazer um upload de uma imagem de 5 mega você não pode deixar você não pode deixar essa imagem de 5 mega salva no banco e sendo carregada a todo momento não pode quando chega lá no no servidor essa imagem a gente recebe esse upload e daí a gente faz uma diminuição disso diminui o tamanho dela tem até tem até um módulo do Java que eu faço isso no curso que eu pego essa imagem você pode fazer o upload de uma imagem de 5 mega você diminui ela diminui pra pra ficar tipo com uns 500 pixels por 500 é um retrato assim então de 5 mega cai pra 100k de 5 mega cai pra 100k 100k então você pode gravar tranquilamente no banco de dados né mas tudo é aquela coisa a gente vai analisar os requisitos muita coisa vai ser implementado durante o desenvolvimento Junior Wagner requisito não é só pra processo não processos dados funcionamento entendimento da regra de negócio tudo isso é o requisito o E Nestlé a gente vai desenvolver toda a parte administrativa também tá a gente tem aqui eu tinha colocado eu tinha feito aqui um resumo tá pessoal vou mostrar aqui pra vocês fiz aqui um resumo do que que a gente ia fazer coloquei aqui embaixo que era um resumo por exemplo a gente vai fazer o que a loja online um controle de estoque desses produtos um controle financeiro né basicamente né basicamente tipo conta pagar receber aí tem o que boleto bancário geração recebimento pagamento com cartão boleto pix integrações recebimento relatórios gerenciais gráficos gerenciais integração com correios correios ou via cep tá a gente vai ver qual que é a melhor integração com getway no caso eu coloquei como exemplo pode ser o pagseguro ou não a gente vai decidir ainda tá durante a análise a gente vai definir quais que são quais serão melhores pra gente usar voltando aqui pra perguntas Paulo diagrama de sequência sim mas eu não vou criar assim com muito muito detalhe tá eu vou dar assim um resumo de alguns diagramas de sequência mais assim mais pra entender do negócio porque se a gente for realmente criar diagrama de sequência de tudo nossa a gente vai ficar meses né fazendo Oi Júnior a parte de tecnologia não seria arquitetura arquitetura no caso o que é uma arquitetura arquitetura de API REST agora o que que seria a tecnologia seria usar o Angular e seria usar o Spring Boot atrás seria a tecnologia agora a arquitetura é o que é MVC é REST é seriam padrões em arquitetura de repositores né aí é um pouquinho diferente Cicero Cicero metodologia ágil a gente pode sim colocar eu acho que o mais interessante a gente porque a gente vai ter sim que quebrar em tarefas a gente vai ter que usar conceitos do Scrum dentro aqui a gente vai ter o que que quebrar em tarefinhas eu vou idealizar ainda como que a gente vai fazer talvez eu faça um diagrama a gente vai marcando as tarefinhas tá pegar algumas ideias do Scrum pra gente quebrar as funcionalidades em tarefas e a gente ir desenvolvendo o projeto da mentoria deve casá-la essa primeira aula e a segunda talvez pelo YouTube aqui eu vou transmitir pelo YouTube então tem tem uma galera que vai que vai ver principalmente tem o pessoal que quer ver a primeira aula pra depois decidir se vai entrar pra mentoria ou não tá então a primeira segunda aula vão ser disponibilizadas por isso que eu tô transmitido aqui pelo YouTube mas depois eu tenho que renovar o meu plano do Vimeo tá daí me renovar não eu tenho que fazer um upgrade no caso o upgrade do Vimeo tá 4.500 reais pra eu poder ter o serviço de transferência de vídeo privado daí eu vou transferir lá de dentro da EAD transferir pelo Vimeo e daí só quem é assinante só quem é pagante da da mentoria vai poder acessar as aulas sim Igor no YouTube aqui primeira aula eu tô liberando tá mas depois vai ser privada muita gente queria saber como que seria uma primeira aula então eu tô fazendo pelo YouTube aqui pro pessoal ver mas depois vai ser tudo privado tá vai ter mensageria a gente vai ter que avaliar se vai ter necessidade tá porque por exemplo aí é questão de pedidos pedidos quantidade de pedidos por hora é independente por exemplo a minha EAD ela tem 400 500 cadastros por dia tipo 30 50 vendas né então não é o caso de usar mensageria no caso a gente vai avaliar tá se realmente a gente tiver que usar a mensageria daí a gente vai usar então por isso que a gente vai analisar várias coisas no decorrer do projeto Alex o sistema também vai ser mobile todo sistema web todo sistema web ele abre pelo navegador só que a parte administrativa por exemplo como tem muitos campos fica muito difícil muito complicado você trabalhar com ele pelo celular uma loja virtual sim lógico a parte da loja virtual a gente vai ter que deixar ela totalmente responsiva porque todo mundo faz compra pelo celular então a parte da loja virtual a tela da loja virtual vai ter que ser totalmente responsiva para todo mundo abrir pelo celular Matheus análise é onde fica a parte modelagem diagrama de classe etc isso mesmo é a parte gritadora o desenvolvimento é a mão no código isso o desenvolvimento é a mão no código isso mesmo aplicar o que você levantou certo isso mesmo Matheus isso mesmo Adder vocês vão ter o projeto de vocês vocês podem usar ele para criar o negócio de vocês tá você está querendo tipo eu estou lendo aqui vai poder vender vai vender produto ou vender a EAD pode os dois também né pode vender produto e a EAD a intenção nossa é sim é lógico a gente vai ter que fazer a EAD até deixar ela completamente funcional tá para vender produto na real mesmo de verdade para vender mesmo Felipe Cesar seria ideal mudar a cor do front-end? sim você deve estar falando pela página de apresentação eu peguei o modelo lá do que a gente vai desenvolver mas daí depois vocês podem alterar a cara da tela de acordo com o que vocês querem modelo de nota fiscal nota fiscal eletrônica o Evandro ali primeira e segunda aula só vão ficar disponíveis no YouTube depois é só privado vou transmitir tudo privado tá pelo por link privado que daí só quem é assinante vai ter acesso Emerson Emerson Abreu manda um e-mail para mim tá porque possivelmente talvez aconteceu de na hora que você fez a compra a EAD deve ter gerado uma nova senha tá aí manda um e-mail que eu resolvo para você Fabiano como fica o pagamento recorrente por por Pix você deve estar pedindo porque você pagou no Pix né no caso pessoal quem pagou por boleto quem pagou por Pix no caso a mentoria todo mês a Hotmart vai notificar vocês para vocês fazerem o pagamento por boleto ou trocar por cartão de crédito ou quem fez no Pix trocar o pagamento por cartão de crédito ou gerar um boleto tá quem fez a compra da mentoria por cartão de crédito daí é cobrado todo mês quem fez por Pix ou por boleto a Hotmart vai notificar vocês e a Hotmart notifica a minha EAD quem tiver com pagamento atrasado aí a minha EAD bloqueia o acesso o Felipe depois do Angular com o Angular você já pode fazer tudo tá pra consumir essas APIs no caso se você for fazer um aplicativo pra celular tem várias tecnologias pra você fazer um aplicativo por celular aplicativo nativo qualquer aplicativo consome uma arquitetura REST pessoal pedindo a gente vai usar alguma coisa de cloud tá depois quando a gente tiver construído do projeto aí sim daí a gente vai ver analisar o servidor cloud como que a gente vai implementar então tem bastante coisa pra gente ver Guilherme Rocha dentro da mentoria terá algum tipo de tarefa que você passará para desenvolvermos por exemplo até a próxima aula algo do tipo tá ou será tudo ao vivo mesmo sim no caso no caso por exemplo é essa primeira aula eu dei o resumão do que a gente vai aprender tá mas por exemplo como tarefa não é oficial agora mas a partir da próxima da próxima aula a gente vai começar a estabelecer assim conteúdos pra vocês estudarem durante a semana que nem durante a semana até a próxima aula o que vocês podem começar a ver pra quem não conhece pra quem é novo vocês podem começar a ler um pouquinho sobre análise de sistemas diagrama de classe levantamento de requisitos uma leitura básica no Google já vale pra vocês já amadurecerem melhor o conteúdo sim no caso a ideia da gente usar a API pra checkout é a gente fazer um checkout transparente tá Thiago França ó aí a gente tem a gente tem que escolher em caso de noto fiscal tem algum ambiente de teste pra não haver cobranças geralmente as melhores APIs tem o ambiente de teste tanto pra boleto quanto pra cartão de crédito e pra noto fiscal também tem os ambientes de teste as melhores tá Anderson posso fazer o meu layout em Flutter ou recomenda seguir a mentoria se você domina o Flutter eu não conheço nada de Flutter e a parte do Angular é porque realmente a demanda que chega pra mim pra ensinar o Angular é muito grande então eu tô indo pela demanda e o que o mercado tá pedindo pra maior parte da galera então a gente tem que ensinar o que o o que o mercado tá pedindo pro pessoal Emerson monolítico ou microservices microservices arquitetura API REST pessoal quem tiver problema de senha pode mandar um e-mail pra mim lá porque eu acho que tem algum detalhe lá na minha ID que tá fazendo a senha gerar normalmente Felipe além da além da da aula ao vivo se você tiver dúvida você vai poder fazer perguntas dentro da EAD dentro do curso tem a aba de suporte pra você fazer perguntas referente à mentoria E é isso pessoal deu uma hora aqui uma hora e dez e é isso então pra finalizar vi que o pessoal já encerrou ali as perguntas então só resumindo nosso plano aqui de aprendizagem próxima aula já vamos começar daí com escrevendo os requisitos documentação levantando mesmo os requisitos tá e quem tiver dúvidas durante a semana pode ir postando lá na na EAD pela EAD você entra lá no curso da mentoria tem lá a aba de suporte então durante a semana vocês podem usar lá pra fazer perguntas e também o grupo do Telegram também tá pessoal encerrando vamos sempre fechar em uma horinha de de aula e daí na próxima já na próxima daí a gente já vem com tudo com tudo já levantando requisito criando documentação né essa aula que muita gente teve dúvidas sobre a a mentoria como que vai funcionar ainda né normal mas a próxima aula daí vai ser mais conteúdo mesmo a gente vai começar a colocar a mão na massa vamos começar a pensar escrever os requisitos levantar os dados criar a documentação combinado pessoal vamos encerrar aqui pro vídeo não ficar muito grande tá e um abraço e qualquer dúvida pessoal manda mensagem lá no Telegram pode mandar e-mail também e pode usar lá a parte do suporte da EAD abrindo suporte que também a gente vai estar respondendo as perguntas também tá bom pessoal muito obrigado e até terça-feira que vem mas na verdade vocês tem contato comigo todo dia também né então até a próxima pessoal tchau 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 tchau